Olá, tudo certo? Bom, Claudete Pessoa falando com você que vai enfrentar um concurso do Estado do Rio de Janeiro e aí está lá no edital o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro, é, porque tem o Estatuto do Município, aqui é o Estatuto Estadual. E aí você tem que saber que o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, ele foi instituído pelo Decreto-Lei 220 de 1975. Já dá um baque, né não? É, a Constituição não é de 88? É, é de 88. Aí, em 1979, regulamentar o Estatuto, que o 220 é miudinho, com o Decreto 2479, 75 para 79, né? Sendo que a Constituição Federal, que é a base do nosso ordenamento jurídico, é de 1988. Bom, resumo da ópera é o seguinte, você tem que estudar o Estatuto dos Servidores do Estado com algumas cautelas, alguns cuidados. Primeiro ponto, apesar dele já ter sofrido várias e muitas alterações após 1988, ok? Ele ainda continua com vários dispositivos conflitantes com o texto constitucional. Tem que tomar cuidado. prevalece a Constituição Federal, mas tem alguns assuntos que são polêmicos, certo? Um outro detalhe é, o Decreto-Lei 220 é o Estatuto, ok? Que vem trazendo a base da relação jurídico funcional entre o Estado e o seu agente público e o 2479 repete o 220 trazendo os detalhes dos diversos institutos ali apresentados. Aí, candidato, sem tempo, edital imenso, pensa da seguinte forma, poxa Claudete, então vou te dar o 2479 que eu já dei conta do 220. Parou, parou tudo, nada disso. Sabe por quê? Porque as alterações que acontecem no Estatuto dos Servidores, tá meio bagunçadinho. É, sabe? Pessoal dá alerje, não toma o devido cuidado e na hora de alterar, muitas alterações ocorreram apenas, isso depois de 1979, ocorreram apenas no 220. Então, estou te dizendo que existem conflitos legislativos dentro do próprio Estatuto. O 220 conflita com o 2479. Aí eu te pergunto, qual é a lei que você deve considerar, qual é a norma que você deve considerar como correta? Aí você já sabe, a mais recente, Claudete, então prevalece o de 1979. Calma, não é tão simples assim. São muitos desafios no Estatuto. Olha só, as alterações que aconteceram no 220, posteriores a 1979, prevalecem. Exatamente. Então, estudar o Estatuto do Servidor do Estado exige uma atenção redobrada. Recomendo o estudo com o comitante. Estude os dois juntos, ok? É para facilitar o entendimento e a verificação do que é mais recente. Se não, vai estudar errado, vai errar a prova. Vai cair lá para baixo na classificação. Entendido? Ok? No nosso módulo, é um módulo teórico. Claro, claro que eu vou apontar todos os conflitos constitucionais, todos os conflitos legislativos no próprio Estatuto. Vamos, sim, entender, nada de ficar na decoreba, entender Estatuto e gabaritar todas as questões que a prova vai apresentar para você e que são várias. Combinado assim? Bom, então, para começar o nosso, né, o nosso bate-papo com o curseiro, regime de contratação administrativa, você sabe que é aquele regime que vai nortear a relação jurídico-funcional entre a administração pública e o seu agente público. O que que acontece? Existem três tipos de regimes de contratação. Existe o regime legal ou estatutário, ok? Que é o adotado pelo Estado do Rio de Janeiro. Existe o regime contratual, também conhecido como regime trabalhista ou seletista até. As previsões constitucionais estão ali. E existe ainda o regime especial e temporário ou temporário, que é aquele para sanar, né, para apagar incêndio, para sanar uma emergência, uma necessidade pública em caráter de urgência. Mas no âmbito normal, né, de tranquilidade, o legislador constituinte fez a seguinte exigência, lá no artigo 39, com a redação original de 98, porque teve uma novela aí, teve uma situação em que o capto do 39 foi alterado pela emenda constitucional 19 de 98, né, emenda constitucional 19 de 98, de 1998. Essa redação dada pela emenda 19 foi declarada inconstitucional, na DIN 21, né, 2135, 4, e voltamos à redação original da adoção do regime jurídico único. Diz lá o capto do 39, que a União, os Estados, DF e o município instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, ok? Então essa é a exigência do constituinte no capto do 39. Perceba, não disse qual é o regime jurídico único. Em tempos de normalidade, se não tem urgência, são dois regimes civis, ou o regime estatutário ou o regime trabalhista. Escolha administrador, escolha ente federativo, foi esse o recado que o constituinte lá em 88 deu para a administração pública. O que aconteceu? No estado do Rio de Janeiro, acompanhando a União e a grande maioria dos estados, se não todos, a grande maioria dos entes federativos, resolveram adotar o regime estatutário como regime jurídico único. E aqui no estado do Rio de Janeiro, isso também aconteceu. A lei 1698 de 1990 instituiu o regime estatutário e não o regime trabalhista como o regime jurídico único aplicado no estado do Rio de Janeiro. Esse regime estatutário foi instituído pelo decreto lei 220 e o seu regulamento, o decreto 2479 de 1979, ok? Aplicável à administração direta, autárquica e fundacional do estado do Rio de Janeiro. Tem um ponto muito importante. O decreto 2479, ele é muito mais utilizado pelo executivo. Estou falando em termos de prática, ok? Muito mais utilizado pelo executivo. O legislativo, o judiciário e as demais estruturas do estado do estado do Rio de Janeiro, autarquias e fundações, eles usam sim o decreto 2479 com algumas pequenas adaptações, ok? Mas em termos de concurso público, nós não vamos nos preocupar com o que se pratica. Nós vamos nos preocupar com o que consta no decreto 2479, ok? Aquele que é exigido pelas bancas de concurso. Tudo bem? É, porque alguns decretos posteriores, até recentes, vêm alterando 2479, mas as bancas examinadoras de concurso não tomam conhecimento das alterações produzidas pelos decretos do executivo. As bancas de concurso só tomam conhecimento das alterações produzidas pelas leis, normalmente leis complementares, ok? Essas leis complementares que trazem alterações no estatuto, tanto no decreto-lei quanto no seu regulamento, isso é que está trazendo, né, está trazendo uma confusão no estatuto. Por quê? Essas leis que são observadas pelas bancas, às vezes alteram apenas os 220 e não mexem no 2479 e às vezes alteram os dois atos, né? Os dois atos normativos, certo? As duas legislações. Então, o que é importante? Vamos atuar nesse módulo, que é um módulo teórico, é com foco naquilo que a banca cobra. Eu sou o servidor ou a instrutora, eu dou aula para os servidores. Quando eu dou aula de estatuto para os servidores, o meu papo é diferente, né, apesar da lei ser a mesma, mas é diferente do meu papo com você, que é um candidato que vai prestar um concurso público, ok? Então, vamos já sanar essas dúvidas, porque muita gente fica, mas Claudete, e agora? Estou numa dúvida, não sei o que eu estudo. Estude aquilo que a banca cobra, tá certo? Bom, e aí, o que é isso? Servidor público, é o que você quer ser, né? Servidor público. Eu sou uma servidora pública do estado do Rio de Janeiro. Há mais de 20 anos, já passou de 20. Há mais de 20 anos, eu sou servidora do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vivo o decreto-lei 220 e o seu regulamento. Sei bem do que estou falando, das diversas contradições entre teoria e prática, das diversas contradições entre estatuto e constituição, entre o estatuto e o seu regulamento, ok? Então, muito cuidado. E ainda maior o cuidado você deve ter com as atualizações. No meu site, claudetepessoa.com.br, você consegue a legislação devidamente atualizada. Não aconselho pegar o estatuto no site da Alerje. É, porque as alterações recentes estão lá, mas as alterações antigas não foram adequadas, não estão, ok? E aí pode te dar problema. Vamos lá? Servidor público. Servidor público é um termo, é uma denominação, uma terminologia mais moderna. Vem a ser mais utilizada com a Constituição. O Estatuto dos Servidores, que é de 75, 79, utiliza, você vai encontrar no texto estatutário, a denominação funcionário público. Ao final das contas, assim, sem analisar muitas nuances, dá no mesmo, ok? O estatuto, ele trazia o funcionário público, incluindo aí, inclusive, o seletista, o que a Constituição, ela deu uma separada. A doutrina tem diversas classificações. O meu objetivo aqui não é direito administrativo, apesar do estatuto, regime estatutário, ser um pedacinho lá do direito administrativo. Mas o que nós vamos nos preocupar é com o conceito do legislador, porque em legislação específica, em legislação estatutária, é isso que o examinador vai cobrar de você, entendeu? Então vamos nos preocupar com o conceito legislativo. A Constituição Federal, ela utiliza o termo servidor público para aquele que ingressa numa carreira auxiliar, não numa carreira de membro. Existe o membro do judiciário, que é o juiz, existe o servidor do judiciário, que está lá no apoio, o analista, o técnico. Existe o membro da procuradoria, o membro da promotoria, procuradores do Estado, promotores de justiça, e existem os servidores, que são aqueles que integram o quadro de apoio, seja o ocupante de cargos efetivos ou cargos comissionados. O estatuto usava a terminologia funcionário público, mas com a mesma intenção, com um pouquinho de diferença, né? Aí, o estatuto, apesar de mencionar o empregado público, ele delimita muito fácil quem é funcionário público, ou seja, atualizando o termo, quem é servidor público, a quem se aplica o estatuto do servidor, o decreto-lei 220 e o seu regulamento. Olha só isso, funcionário público, servidor público, é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual, de provimento efetivo ou em comissão. Então, ele já afasta de cara qualquer outra, né? Qualquer outra suposição. Ah, quem é funcionário público do estatuto? Será aquele que ocupa emprego público? Não, eu até menciono, mas ele não tem, não. Aquele que exerce um contrato? Não. Aquele que exerce um cargo de poder? Não. É aquele que exerce cargo efetivo ou cargo em comissão. Aquele que está investido, o momento em que ele assume o cargo, é o momento em que ele assume a condição de servidor público. Seja ocupante de cargo efetivo, seja ocupante de cargo em comissão. Esse é o servidor para fins de aplicação do estatuto dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Ok? Bom, e aí, precisamos já começar a enfrentar as emoções do estatuto. Eu digo que estudar o estatuto dos servidores do estado é igual ver um filme de ação, de aventura, muita aventura, porque toda hora a gente tem, opa, tem que tomar cuidado para não cair aí numa, né, numa pegadinha ou numa falta de atenção. Olhar atento. Atente para o seguinte. Quando eu coloco assim, ó, vamos combinar uma coisa, olha. Estatuto e Regulamento. Prestou atenção aqui, ó? Vamos combinar. Estatuto quer dizer Decreto-Lei 220 de 1975. Regulamento quer dizer Decreto 2479 de 79. É porque ficar repetindo esse monte de número aqui nos meus esquemas fica ruim, né? Combinado? Então, eu sempre trago o artigo legislativo para você acompanhar a aula com a legislação, tá bom? O bom do online é isso. Você congela o professor, olha lá, leia a lei, volta para cá. Esse é o ponto positivo. Desfrute disso. Bom, então vamos lá. Primeira atenção. O regulamento no seu artigo primeiro, no parágrafo segundo, diz o seguinte. Olha só. Atenção para uma coisa. Quando o Estatuto fala dos contratados, tem que lembrar que o Estatuto é de 1975 e Regulamento 79, anteriores à Constituição de 88. Os contratados nos termos constitucionais é aquele da contratação temporária que vai atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público que está ali para pagar incêndio, não é isso? Ok? Para o Estatuto, não. Quando ele cita esse termo contratado, ele nem tomava conhecimento daqueles contratados lá da Constituição. Ele é de 1975, 1979. Esses contratados aqui, na realidade, são os seletistas, os empregados públicos. Ok? Então, toda vez que você verificar contratado no Estatuto do Servidor, leia, pense, seletista, empregado público. Um outro detalhe. No exercício de função gratificada, função gratificada é aquele acréscimo de atribuições a quem já tem um cargo efetivo. O Estatuto chama de função gratificada o que a Constituição, lá no artigo 37, inciso 5, denomina função de confiança. É o mesmo instituto, só mudou de nome. É igual funcionário público e servidor público, entendeu? Função de confiança, função gratificada. O Estatuto denomina função gratificada, a Constituição denomina função de confiança. O Estatuto denomina funcionário público, a Constituição denomina servidor público. Ok? Aí, nós temos aqui um problema. Por quê? Depois da Constituição de 88, só exerce função de confiança quem tem cargo efetivo. Então, isso aqui não pode mais existir. Isso aqui é uma inconstitucionalidade. Ok? O seletista no exercício de função gratificada. Certo? O seletista, ele pode sim exercer cargo em comissão. E aí, ele vai ter uma suspensão do contrato de trabalho. Tudo bem? Certo? Cuidado com isso. Então, aqui, nós já temos contratado no exercício de função gratificada uma primeira inconstitucionalidade. Fere o artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal. Ok? O que mais? Então, vamos lá. Mas não está... Ainda tem mais um detalhe. Mas eles podem exercer cargo em comissão. Então, se você adaptar para o cargo em comissão, tudo bem. E aos estagiários? Que estagiários são esses? Que estagiários são esses? Olha só. O Estatuto dos Servidores do Estado nunca reconheceu e nunca regulamentou estágio probatório. Já ouviu falar, né? O estágio probatório, aquele lá do Estatuto dos Servidores Federais, que até em algumas legislações devem tinham que ter sido mudanças de carreira do estado do Rio de Janeiro. O estagiário existe, mas o estágio probatório no estatuto, no 220, no regulamento, nunca foi falado nele. Esse estagiário aqui era o estagiário concurseiro, aquele que estava no estágio experimental, que não era servidor, mas parecia. Eu passei por isso duas vezes, eu fiz dois estágios experimentais, exatamente, era uma coisa esquisitíssima, porque você parecia um servidor trabalhar, eu, oficial justiça do estado, eu fiz o estágio experimental, eu atuava como oficial justiça, cumpria mandato, fazia tudo, prisão, despejo, e eu era oficial justiça? Não, eu era uma estagiária, mas eu estava sendo uma fora da lei? Não, a lei me permitia. Mas eu quero que você saiba que é esse estagiário que toda hora o estatuto menciona, só que tem um detalhe, isso foi revogado, esse instituto do estágio experimental foi revogado. Então, olha só, esse parágrafo segundo do artigo primeiro do regulamento está cheio de problemas, ok? Cheio de problemas, porque o contratado em função gratificada não existe mais, não pode, conflito constitucional, e os estagiários, o estágio experimental foi extinto, apesar dele toda hora ser mencionado no próprio estatuto. Eu vou esclarecer isso por detalhe, só quero que você perceba que já de início tem um conflito ali, tá bom? O que mais? E aí, o estatuto, nada, né, não, seguindo aí a ordem constitucional, nada de conflito aqui, exige concurso público para se chegar no cargo efetivo, ok? E aí, em termos constitucionais, o concurso público vale por até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, contado aí da publicação da classificação geral. Combinando aí o 37.2 com o regulamento artigo 8º, inciso 4, nós temos aí essa conclusão. O concurso público é para o preenchimento de cargo público em termos constitucionais, tá? Esse quadro aqui é em termos constitucionais, combinando aí o que sobrou de bom no estatuto. Cargo público vitalício efetivo, né, também para o emprego público é exigido o concurso público, a Constituição lá no artigo 37.2 exige, só que o próprio 37.2 da Constituição traz uma primeira exceção ao concurso público, que é o cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não vai ser provido com prévio ao concurso público, por quê? Ele é de livre nomeação, mas também é livre a exoneração, porque a base de construção do vínculo funcional aqui é a relação de confiança, ok? Bom, aí mais uma inconstitucionalidade no que se refere ao texto do estatuto sobre o assunto concurso público. A Constituição Federal diz, o prazo de validade do concurso é de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. O texto do estatuto, seja no 220, 2479, combinando, nós temos o seguinte, o prazo de validade das provas, o prazo de validade das provas de dois anos no máximo, bom, Claudete, então está diferente da Constituição, porque a Constituição diz que é prazo de validade do concurso e o estatuto diz que é prazo de validade das provas. A inconstitucionalidade não está aqui, por quê? São nomes diferentes para o mesmo momento, para a mesma situação. A Constituição fala em prazo de validade dos concursos e o estatuto fala em prazo de validade das provas, mas é a mesma coisa, ok? A Constituição diz por até dois anos, o estatuto diz de dois anos no máximo, está dizendo a mesma coisa de forma diferente. Só prorrogável uma vez, estatuto e Constituição igualzinho. Aí o estatuto diz, por período, a prorrogação, por período não excedente a 12 meses. Opa, deu problema. Por quê? Por quê? Qual o problema aqui? A Constituição diz que é prorrogável uma vez sim, mas por igual período. Se o administrador fixou em 18 meses o prazo de validade do seu concurso, isso está certo? Está, é até dois anos. E ele decidiu prorrogar, pode? Pode prorrogável, uma vez só. E aí quando ele vai prorrogar, ele vai prorrogar por até 12 meses só? Não. Então, o prazo da prorrogação é vinculado ao fixado no início. Então, essa afirmativa aqui é inconstitucional. Esse pedacinho aqui do texto estatutário é inconstitucional. Isso aqui não cai em prova. Não fique preocupado com isso. Nunca vi isso aqui ser cobrado porque prevalece a regra constitucional, ok? Do artigo 37. Tá bom? Cuidado, hein? O que mais? Toma cuidado. Olha, é desse jeito que nós vamos trabalhar o módulo. É olhar atento, inconstitucionalidades e as cautelas. Para você não cair em confusão no estatuto do servidor do Estado. No final, acredita em mim, você vai estar entendendo o estatuto. E resolvendo todas as questões de prova tranquilão. Cuidado com o regulamento. Do artigo 7º. O que diz o estatuto? O concurso objetivará, o estatuto do Estado do Rio de Janeiro, avaliar. Está falando de concurso ainda. Está falando de concurso ainda. Diz o estatuto. Olha, dizia o estatuto. O concurso público tem três etapas. E o objetivo é avaliar o conhecimento, na primeira etapa, conhecimento e qualificação profissional, através de provas ou provas e títulos. Opa, perfeito com a Constituição. A segunda etapa, avaliar as condições de sanidade físico-mental. Lógico, tem que saber se o candidato que quer ocupar um cargo público do Estado é bom da cabeça e do pé. Sanidade físico-mental. Se não for, meu filho, vai ficar aqui não. Lógico. Eu até falo para os meus alunos, ó, estude muito, mas não perca a sanidade. Porque a segunda etapa do concurso, depois de ser aprovado na prova, vai ser exame médico, hein? Adianta o primeiro lugar todo, né? Todo moribundo. Não adianta não. Saúde. Aí, o inciso 3 do artigo 7º do regulamento diz que a terceira etapa é o desempenho, a verificação, avaliação do desempenho do cargo, inclusive das condições psicológicas do candidato, mediante estágio experimental. Acontece que, isso é do regulamento, decreto 2479, acontece que em 2011, a lei complementar estadual 140 acabou com o estágio experimental. Entretanto, infelizmente, o nosso legislador carioca, poxa, eu queria tanto implorar para ele, fazer um, quando revogar, fazer assim uma verificação de todo o texto do estatuto para deixar arrumadinho. Olha, confesso que eu faria isso até de graça se me pedissem, né? Ô, Caldete, arruma aqui que eu vou editar uma lei. Pois é, o que aconteceu? Extinguiram, revogaram o texto do parágrafo 2º do artigo 2º do 220, extinguindo o estágio experimental desse jeito. O problema é vários parágrafos, vários artigos, incisos do próprio 220, continuam tratando do estágio experimental, o regulamento inteiro tratando do estágio experimental, que é um instituto revogado. E aí, Caldete, mas na prática tem estágio experimental ou não? Não, não tem. Na prática isso se resolve muito fácil. O grande problema, a minha grande preocupação é com você que é candidato. Porque as bancas, infelizmente, não estão atentando para essa extinção. O que eu te aconselho? Não vale a pena aprofundar no estágio experimental, mas você tem que saber que ele existiu e que o legislador fez a revogação assim, desse jeito, né? Desse qualquer jeito, infelizmente. E aí, toda vez que aparecer estágio, não pense que é o estágio probatório, não é. E toda vez que aparecer estágio ou estagiário, você já sabe. Opa, já sei, é o estágio experimental que existia, mas foi extinto. Olha só isso, para você ter noção da situação. O artigo 2º, parágrafo 1º, traz lá exatamente, igualzinho lá do Estatuto, do Decreto-Lei 220, né? Você percebe que o regulamento copiou o 220. E isso está no parágrafo 1º do artigo 2º. Ainda deixaram o item 3, que antigamente era isso, né? Item, em vez de inciso. Item 3, falando do estágio experimental. Só que o legislador veio e revoga o parágrafo 2º. Poxa, nem no parágrafo 1º, aqui coladinho, ele não mexeu. Percebeu? Então, esses cuidados são importantíssimos de observar no estudo do Estatuto dos Servidores do Estado. Tem que saber. E aí, depois que você percebe tudo isso, você assimila o conteúdo da seguinte forma. Conclusão. O Estado do Rio de Janeiro tem concurso público, é claro, para o preenchimento dos seus cargos efetivos. E atualmente, tem apenas duas etapas, como a maioria dos entes federativos, né? Duas etapas. Primeira, com o objetivo de avaliar conhecimento e qualificação, através de provas ou provas e títulos. E a segunda etapa, para avaliar a aptidão físico-mental através do exame médico. Essa é a conclusão. Sabendo de tudo. Sabendo de todos os conflitos constitucionais e os conflitos na legislação estatutária. É a melhor forma de estudar o Estatuto do Servidor. Acredite. Ok? Quem acreditou na Claudete Pessoa, conseguiu conquistar o seu cargo estadual. Graças a Deus, eu tenho essa vitória na minha vida. Tenho vários alunos que hoje são meus colegas de trabalho, né? Que hoje são servidores. Eu quero que isso também aconteça com você. Combinado? Esse é só a introdução. Esse é só o início do nosso bate-papo com o curseiro. Se você está assistindo essa aula, né? Essa introdução, essa primeira parte da aula, pelas redes sociais. Acesse o site do curso que aparece aí na sua tela. E adquira o módulo completo para entender e encarar qualquer questão de qualquer tipo, de qualquer banca que apareça sobre o Estatuto dos Servidores do Estado. Combinado? Te espero. Tchau, tchau.